Bom dia, boa segunda-feira, nós habituámos-nos mal os horários no fim de semana e agora custou-nos imenso a acordar, fui eu que acordei, toda a gente, quase. Agora nós vamos começar a treinar, começo logo com a minha agulhinha de limão de nenha. Já devíamos estar a treinar, hoje o dia vai ser um bocadinho mais slow, mas o que interessa é que acordámos para habituar os horários e pronto, vamos agora todos começar a treinar. Malta, estou a suar, não sei se vocês conseguem ver, estou literalmente a pingar, pior treino até hoje, porque nós não estamos habituadas a fazer cardio e nós hoje fizemos cardio, mas foi um bom cardio, porque não é tão cardio só correr, foi 30 minutos de cardio mas com exercício físico pelo meio, esqueçam aí é que eu vi o quão sedentário que eu ando. Eu vou começar a incluir cardio porque eu não andava a fazer cardio nenhum, esqueçam, morri. Estou a comer o meu pequeno almoço de papas de aveia, que eu segui a receita da jujuca, leva limão, maçã, papas de aveia, canela e manteiga de amêndoa, muito bom. E banana. A minha mãe, ai malta, estou completamente morta, este exercício físico foi o pior do que já fiz até agora, este treino, este treino, exercício físico. Bem, a minha mãe estava aqui mexendo uns papéis e a Sophie, esta Rose aqui, não a deixavam em paz. Então, a Sophie entrou para dentro da gaveta, ela está aqui dentro e ainda não miou, malta. Ah, ainda não miou. Será que ela está desconfortável sequer? Então, não mias, não sais, vais sair, amor, ou vigas aí dentro? Já esboletaste os papéis todos, já pagaste as contas todas? Se quiseres, podes pagar à vontade, ninguém leva a mal. Bem, estou de pijama, mas estou arranjada. Por acaso, no lookinho de hoje está muito bonito, está amarelo, está laranja, por acaso estou a gostar muito. Este eyeliner amarelo é da Fenty, estive agora a filmar um post para o Instagram, de estar de pijama. Se vocês me seguem no Instagram, sabem o porquê de eu estar de pijama neste momento, vão reconhecer o pijama do post e agora estou a editar esse post para o Instagram. Um minuto e o trabalho que dá, né? Muita muda de roupa, muita pesquisa de música e agora ainda temos que editar, portanto não é assim tão fácil, malta. Já jantei! Estou a tentar pôr aqui mais luz. Uh, que isto foi demais! Agora sim! Já jantei! Só que ainda tenho alguma fomeca, porque não jantei grande coisa. Então vou comer uma panqueca... Com licença! Uma panquecazinha que eu fiz com banana, ovos e flocos de aveia saudável. E vou pôr por cima maçã e mel. Hum, que bom! Bom dia! Hoje é terça-feira e eu estou de banho tomado. São quase 11 da manhã e vou agora tomar o meu pequeno almoço. Portanto, eu vou-vos explicar. Nós andamos... Primeiro, ontem nós fizemos um treino de cardio em que nos matou, mas matou. Eu ainda sinto o corpo hoje. Eu já há algum tempo que eu não tinha dores de corpo. Portanto, eu estou morta do treino de ontem e sinceramente acho que cardio tenho que ficar para sexta ou para o meio da semana. Porque uma pessoa não faz mais nada da vida. Depois, isso fez com que... Depois, uma pessoa anda-se a deitar super tarde, tipo duas da manhã, porque com estes horários de quarentena, uma pessoa acha que pode deitar-se tarde e continuar-se a levantar às oito e meia, às oito da manhã, para estar pronta às oito e meia a treinar, como se não fosse nada. Mas isso, na prática, estava a funcionar. Na teoria, funcionaria, não é? Mas na prática, não funciona. Funcionou as primeiras duas, três semanas. Agora, uma pessoa já não aguenta. Hoje eu disse mesmo, não. Vou ficar a dormir mais umas horas. Acordei, eram dez. Fui tomar um banho. São quase onze da manhã. Vou agora... Já estive a pôr os meus cremes todos e a preparar algumas coisas para o vídeo que vai ser filmado hoje à tarde, que é em colaboração com a Cláudia. Vou agora tomar um pequeno almoço e vou editar o vídeo para depois filmar à tarde. Tanta coisa que nós temos para fazer. E temos aqui as papinhas. Comi ontem e aqui hoje. Desta vez meti um bocadinho de mel, só para dar assim um bocadinho mais de sabor. Meti limão, um pau de canela e depois tem maçã que cozi lá dentro e bananinha. E fiz para a minha mãe também. A Cláudia lembrou-me, eu também tenho aqui a manteiga de amêndoa que fica ótimo. Eu agora misturo isto tudo e fica ótimo. Eu estou-me a sentir realmente toda inchada, então meti estes patches aqui nos olhos enquanto edito o vídeo que vocês já viram. Sabiam que cada vez que eu estou aqui a Rosie vem para aqui mesmo para trás de mim, enquanto eu estou a editar. Ela é mesmo fofa e pronto. Agora tenho estes patches, são da Sephora, enquanto acabo de editar o vídeo. Bem, eu e a Cláudia estamos a fazer uma receita bem fixe, que é uma receita com cuscuz, com frango, com rubes, com tomate e está agora, quer dizer, a Cláudia é que está a fazer. Fazer uma ciência, estamos a fazer, pois estou a fazer tudo. Sim, eu estou a fazer, porque eu estou a espremer a laranja toda e estive a editar, né? E estou a espremer a laranja toda para termos sumo de laranja para os próximos dias e também para o almoço. E a Cláudia foi pescar e eu, yeah, afinal vou responder com cuscuz. Ai, que eu sou toda desnaturada nesta terça-feira. Ai, bem, eu tenho estado a filmar o dia todo, todo, foi, quer dizer, não foi o dia todo, uma pessoa acordou um bocadinho mais tarde hoje, já são 10 da noite, mas básica, então Sofia, o que é que se passa? Mas basicamente, eu estive a tratar umas coisinhas de manhã, editar o vídeo e tal, publiquei, almocei, arranjei-me e filmei, mais ou menos, uma até às sete e meia da noite, que nós tivemos em filmagem, esqueçam. E pronto, agora soube estar-se a passar com o vestido. E é isso, não filmei quase nada hoje. Sofia, diz olá ao vlog, diz olá, diz olá, diz olá, que boba. A Cláudia está agora aqui dentro do quarto, porque vamos filmar Tik Toks, Tik Toks, vou-vos mostrá-la. Ah, mas sentamo-nos para fazer esse Tik Tok ou não? Eu acho que fico melhor sentadas. Tá bem, eu vou gravar para o meu vlog o Tik Tok também. Pronto, estamos as duas a fazer vlog. Esta semana, eu soube toda essa coisa mais fofa à paz da terra. Ah, quem é que tatura? Tu és tão fofa, quem é que tatura o quê? Olha, tão fofa que tu és. Deve ser mesmo que é legal para o seu público. Fica atrás de eu a querer ouvir. Soube, tu és tu lindinha, não és? Vai, Sofia, para te cansares para dormires. Acabou? Acabou? Ou ainda não? Ainda não estás cansado? Bom dia, hoje é quarta-feira. Estamos com as baterias recarregadas. Pelo menos eu posso falar por mim. Eu recarreguei imensas baterias. Eu ontem consegui adormecer lá para as 11 e tal. O que para mim é uma vitória. Normalmente adormecia lá para as 2 também é. Portanto, é uma vitória. Já consegui acordar cedo muito mais facilmente. A Cláudia está aqui. A minha mãe está aqui. E digamos, estamos prontas para treinar e bora. Estou a fazer o pequeno almoço, não é novidade nenhuma. Eu desde que experimentei a receita da jejuca, de maçã com flocos de aveia e canela, não faço outra coisa. E depois ainda junto aqui o manteiga de amêndoa. Quer dizer, eu estou-vos sempre a falar sobre a mesma coisa. Eu vou-vos deixar mostrar o meu pequeno almoço. Porque sinceramente, ainda não me... Ainda estou assim porque, peraí, que estamos a pôr a mesa para a hora de almoço. Porque tenho estado a editar. Este ângulo não é nada bom. Como que me esperem lá? Este ângulo não é nada bom. Bem, ainda estou assim porque tenho estado em edições. Já vou-me arranjar. Depois vou filmar 2 vídeos para o canal. E é isso. Bem, estive a molengar um bocadinho no sofá. Porque está um dia tão bonito. Ai, está um dia tão bonito que uma pessoa não lhe apetece estar cá dentro a filmar. Apetece-me estar lá fora. Mas eu acho que daqui nada vou lá para fora, muito sinceramente. Vou filmar este último vídeo muito fast, que é o vídeo para amanhã. E depois vou lá para fora. Estou a querer sim. Já passou imenso tempo. Já acabei de filmar o vídeo. Estive um bocadinho lá fora a apanhar bem este sol. Agora que eu vou fazer o jantar. Portanto, estou a fazer salmão. Eu temporei com molho de soja, com alho, um dento de alho, com sumo de laranja, com gengibre, com sal, com mel. E agora estão aqui a assar. E para acompanhar vamos fazer uma saladinha muito básica. Temos aqui então o salãozinho feito, uma sopinha de cenoura sem batata e a salada. Malta, nós estamos a fazer direto. Digam olá ao direto. Malta, digam olá. Bom dia e bem-vindos a quinta-feira. Vamos treinar, vamos já começar a treinar. Está um dia tão feio, está tão chuvoso, está tão feio. Hoje vai ser dia, está aqui a minha mãe, está aqui a Cláudia. Olá. Hoje vai ser dia de computador. Só computador. Não é assim tão mal num dia saboso, vale? Era pior se estivesse a filmar. Portanto, só computador para hoje. Já me arranjei. Estou com um batom um bocado diferente do que o normal. Não acho muita piada. É batom cor-de-rosa. Vamos ver como é que fica. Agora, hoje, como já disse, é dia de computador. Estive a organizar os brutos todos dos vídeos, etc. Para ver o que é que eu posso apagar ou não. Porque eu estou a gravar muitos vídeos hoje de muito tempo. Portanto, eu vou vos mostrar. Portanto, o vídeo que vai sair hoje, se isto quiser focar. O vídeo que vai sair hoje é o vídeo da rotina, em que eu tinha estes brutos todos por passar. Depois, o vídeo do Insta, que vai sair para a semana, tem aqui os brutos todos passados. Depois, ao mesmo tempo, estamos a gravar o weekly vlog e eu tenho que organizar por dias. E ainda temos o vídeo do ginásio, que está onde? Deixa-me encontrar a pasta do ginásio. Ginásio, ginásio. Que está aqui. Bem, há bocado a câmera ficou sem matrinha. Mas vocês perceberam aquilo que eu estava a tentar explicar-me. Agora estamos a almoçar uma supinha. Isto são restos. Salmãozinho. Rumo-se com cenoura, que é ótimo. E depois um bocadinho de saladinha. Então, já são 10 da noite, exato. São exatamente 10 da noite. E eu venho aqui falar, porque hoje foi um dia, não. Foi um dia em que não me pedia que a quarentena estivesse a acontecer. Eu sei que isto não é para a saboteção ou não, mas foi um dia não. Correu mal para a Cláudia e correu mal para mim. Eu assinei um vídeo, em que eu acabei por apagar o vídeo. Que tinha uma rotina de pele. Em que foi muito criticada por eu não fazer as coisas como deviam de ser feitas, etc. Pá, e sinceramente já estou um bocado farta destes comentários negativos. E tenho que chegar uma altura em que não vou fingir que não me afeta. Porque eu acho que é muito fácil alguém estar por trás de uma câmera a afetar. Imaginem, uma coisa é alguém dizer-te, olha Loura, não é assim que as coisas fazem. É assim, outra coisa é a maneira como dizem nos comentários. Não são críticas construtivas, não são, olha Loura, a próxima vez que fizes uma coisa de pele, é assim. Não, pá, são comentários brutos, sem noção. E eu acho que é muito fácil alguém falar assim para outra pessoa por trás de um teclado. Eu acho que se fosse pessoalmente as pessoas não tinham-me falado assim, tinham-me falado de outra forma. Não, sou humana, eu tenho o direito de errar, malta, eu erro publicamente. Sabe o que é que é vocês errarem publicamente? Eu tenho errado publicamente. Não. Sabe o que é que é? Eu tenho o direito de errar publicamente. Se eu exponho a minha vida e se eu faço vídeos, eu tenho o direito de errar. Eu não sou perfeita, eu sou humana. Vocês de certeza que já cometeram imensos erros para aprenderem. Tenho 24 anos, eu ainda sou muito nova, ainda tenho muito para aprender. E isto é um caminho que eu espero que nós estejamos a fazer todos. E não que cada vez que alguém erra por algum motivo, ainda por cima, aquele vídeo só tinha... O pensamento por trás era só coisas boas. Pois ainda sou tratada como sou. E às vezes a plataforma de YouTube, sinceramente, tem-me desmotivado cada vez mais. Porque sinto que é uma plataforma em que as pessoas só criticam as outras pessoas. As pessoas já não vão ver os vídeos pelas razões certas, na minha opinião. Acho que é mesmo só para ver as novidades, para saber as fofoquices, etc. E, pá, desculpem se eu estou a ser um bocado bruta, mas eu sou... Eu também, já que vocês têm tanto direito a opinar e a dizerem coisas que só às vezes são muito abruptas, eu também tenho o direito de me exprimir e dizer aquilo que eu sinto cada vez mais sobre o YouTube. Pá, e tenho-me deixado um pouco triste, sinceramente, porque às vezes sinto que... Sinto-me super desmotivada para continuar a publicar diariamente, porque eu exponho imensa a minha vida, não é? E às vezes isso é um bocado desmotivante. E não estou a dizer que isto são toda a gente, a maior parte das pessoas são ótimas. São pessoas que estão cá desde sempre, eu valorizo imenso isso e se não fossem vocês eu não estava onde estou hoje. Pá, mas não sei, se calhar eu ando mais sensível por estarmos em época de quarentena ou antes os comentários negativos não me incomodavam, nem sequer apagavam os comentários. Agora eu tenho apagado porque, a partir do momento em que isto é um canal que é meu, em que vocês têm o direito de opinar, eu também tenho o direito de aceitar ou não a opinião. Eu tenho o direito de apagar ou não, sendo que eu é que sou o dono do canal. Portanto, ninguém pode criticar por isso, porque eu tenho esse poder e eu tenho o poder de escolha. A partir do momento em que eu tenho o poder de apagar o comentário ou não, isso é comigo. E ultimamente têm-me feito mal os comentários, portanto eu tenho apagado. Mas sei que antigamente não me fazia mal, não sei porquê, antes não o sentia assim. Mas é só para vocês às vezes terem cuidado com aquilo que vocês dizem, porque imagina, eu tenho 24 anos. Pá, estou a passar por uma má fase agora, porque estamos em quarentena, uma pessoa anda um bocadinho mais sensível, porque é super incertezas em relação ao trabalho, etc, em relação ao mundo, em relação a tudo. Mas imagina se fosse uma miúda mais nova, de, sei lá, de 10 anos, em que já tem acesso à internet e alguém fala assim para essa pessoa, vocês não sabem, vocês não sabem, ou até da minha idade, vocês não sabem o que é que um comentário mau consegue fazer. Existe muita gente que já estragou a sua vida, ou que teve problemas de autoestima, etc, milhares de coisas que podem vir a acontecer por causa das pessoas maldosas na internet. E eu acho que as pessoas têm que começar-se a controlar um bocadinho mais, porque eu não acho nada correto e eu quero que a minha comunidade seja um espaço de paz e amor e que não seja um espaço onde incentive-se as outras pessoas a, quando alguém erra por algum motivo, em vez de corrigi-las, não, é completamente corrigi-las de uma forma completamente sem respeito nenhum. Faltar o respeito pela pessoa e eu não quero, não vou aceitar isso, nem vai acontecer. E pronto, estou super desanimada hoje, estou-me a tentar animar e não consigo, desde que saiu o vídeo, eu apaguei logo o vídeo, ainda corrigi o vídeo, mas depois achei que era melhor não. Então eu apaguei o vídeo e olha, e pronto, olha, o que é que vamos fazer? Bom dia e boa sexta-feira. Eu ia acreditar que já é sexta-feira, esta semana passou a correr. Ontem vocês viram que eu estava um bocadinho desmotivada e eu vou filmar um vídeo, uma que bem, a que vocês provavelmente já se iram no calo, vão ver, que eu falo sobre alguns assuntos que andam a incomodar ultimamente. Portanto, vão ver o vídeo e agora está na hora de treinar. Acabei agora de treinar, vamos gravar o nosso McBank, portanto, aquilo que eu vou fazer é crepioca. Levo um ovo e um bocadinho de tapioca e depois vou fazer ovos mexidos também para acompanhar ou com morangos. Ainda estou-me a decidir. Bem, entretanto, mudei de outfit de treino, ainda não, nem venho, por causa do vídeo. Achei que o outro outfit não era muito bonito para o que estava a filmar. Gravei agora uma que venho em que basicamente desabafei sobre o YouTube. Está aqui. Agora eu vou arrumar tudinho e vou já começar a editar este vídeo. Acho que ainda tenho tempo, acho que ainda é cedo. Vou começar a editar este vídeo de forma que saia hoje, sendo que o vídeo de ontem foi apagado e não saiu. Para vocês terem conteúdo na mesma. E pronto. Já treinei. Estive a fazer TikToks. Já editei. Já editei o vídeo, já saiu o vídeo novo. Estive a fazer TikToks. Agora vamos deixar qualquer coisa. E, em princípio, vou retirar fotografias para um giveaway. Que se calhar vai sair hoje ou amanhã. Portanto, estejam atentos. Vão ao Instagram ver sobre o que é que é o giveaway. Bem, para o meu lanche. Para o meu lanche eu estou a comer iogurte natural sem açúcar, com um bocadinho de mel, banana, granola, amêndoa, morangos, suma natural de laranja. Ainda temos aqui hummus e cenoura. Ih, toquei. Agora vou comer aquilo. Amendoins e tramoços, que eu não vou comer. E pronto. É isso. Já é a hora de jantar. E eu estou, literalmente, a saltear legumes com atum. Algo muito simples. Depois tenho aqui um ovo a cozer. E vou, então, fazer assim uma mistelazinha de legumes, atum e ovo cozido com cuscuz. E vai ser o meu jantar. E aqui temos, então, o meu jantar. Eu diria que sabe a saudável. Já experimentei e sabe a saudável. Não sei se vou conseguir comer tudo, se não conseguir comendo tudo, guardo o resto para uma outra refeição. E estou a ver com o meu habitual sumo de limão. Depois temos também cenouras e cuscuz, como é habitual. Cuscuz não. Umas. Já acabamos de jantar e agora estamos a jogar Monopólio. Claudia, estás excited? Estou, sim, senhora. Nós somos viciadas em Monopólio. Portanto, muito feche. Então, Sophie, estás-nos a ver jogar? Estás-nos a ver jogar, pincheja? Estás-nos a ver jogar? Estás, não estás? Malta, ainda estamos aqui no Monopólio. Entretanto, já são que horas, Claudia? Não faço ideia, ainda acho que me... Que horas são? Eu nem sei, eu sou um quarto para as onze. Ah, pronto, menos mal. Mas ainda aqui estamos. Olha, estou assim neste momento. A luz está péssima. Mas eu estou assim neste momento. Ah, assim já está bom. Está assim tão mal. A minha mãe, que é a que percebe menos do jogo, está a melhor. A Claudia está assim... Mais ou menos. Mais ou menos. Malta, estão a ver a Claudia? Estão a ver o meu jogo? Aquele não existe já. Não tenho aqui jogo. A Claudia faliu-me. A Glória não soube jogar. A Glória quis estudo e foi sem nada. É verdade, há bocado eu estava tão bem. Ainda está a jogar comigo? Sim, agora estou a ajudar a minha mãe. Ainda tens todos os hotéis. Sim, eu tenho estado a jogar por mim, em que eu só fiz por caribe, pela minha mãe, até não está assim tão mal. Portanto, mas pronto, está muito mal deste lado. Bom dia. Sim, dormi com maquilhagem. Acontece. Hoje é sábado e olham pestas. São onze da manhã. Olham pestas de malucas. Pestas malucas, só a brincarem. A Sophie estava aqui mesmo ao pé de mim, em cima do meu braço. A minha mãe veio a pensar que é dia de semana, a querer me abrir as persianas todas. Eu, tipo, calma. E agora elas estão aqui a brincar. Vejam só. Estão maluca? Estão maluca? Estão. Pronto, já. Bem, vantei-me agora da cama. São meio dia. A minha mãe está a pedir ajuda pelo peneiro. Acho que ela está a fazer churrasco. O dia não está o mais bonitinho. Tell me what you say. O dia não está o mais bonito. Mas também não está mal. Portanto, vamos ver o que é que ela necessita. Bom dia, Gaston. Bom dia, Gaston. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, filhota. Olha o que é que ela está a fazer. Franguinho assado. Com umas petadas de porco. Acho que é porco. Bem, acabei de tomar um banhinho. Agora vou arranjar-me. Eu normalmente não me arranjo ao fim de semana, mas eu queria aproveitar este fim de semana para tirar algumas picos para o Instagram. Com licença. Para o Instagram. Eu normalmente vou tirando as fotos no próprio dia e publico conforme os meus looks. Mas ultimamente eu tenho visto que a qualidade das minhas fotografias a nível de insta-me ficam muito mais fixe se eu planear. Isso é tudo direitinho. Portanto, vou experimentar fazer isso. Hoje eu não tenho grandes planos. Mas a última vez eu tinha muitos planos, agora não tenho grandes planos. Portanto, vamos experimentar. Agora vou me maquilhar. Bem, eu e a Claudia vamos tirar fotos com a lista. Está aqui ela. Ah não, estamos todas toiradas aqui com o Janela. Estamos aqui. E vamos tentar adiantar conteúdo para a semana que vem. A nível de fotos. Porque nós ultimamente temos de planearmos as fotos que ficam melhores. Não é? Sim, eu estava a dizer agora ainda no meu vlog que desde que eu e tu gravámos uma colaboração juntos de tirar fotografias com temas, ficámos motivadas. Ficámos motivadas. As fotografias serão muito melhores, na minha opinião, muito mais artísticas. E gostei de ver. Portanto, estamos a ajudar a desforçar um bocadinho mais. Sim. Bem, não há brunch para nós. Não podemos ir ao brunch cá fora. Temos brunch em casa. Portanto, tenho aqui iogurte com granola, mel, morangos e banana. Temos panquecas saudáveis. Temos um smoothie de morango. Temos toda uma mesinha posta. E pronto, mais uma semana de quarentena passada. Já é para a meia-noite e tal. Já é meia-noite. Seis para a meia-noite. Só fica que eu vou-te jogar. Aqui à cama. Estivemos a jogar jogos. Monopoly, Domino e etc. Amanhã é dia de Páscoa. Vou aproveitar para estar com a minha mãe, com a minha irmã e tal. Para a Páscoa. O meu pai deve almoçar connosco via FaceTime. E pronto. Pá. Imbensa gente tem perguntado como é que eu... Ah, bem. Isto só está a desfocar. Acho que isto é falta de luz. Calma. Imbensa gente tem-me perguntado como é que eu estou em relação à quarentena, etc. Pá. Sinceramente eu estou bem porque estou junto da minha família. E porque estou a trabalhar. Eu acho que se não estivesse a trabalhar estava a passar mesmo muito mal, sinceramente. Porque estar a trabalhar... Primeiro sei que estou a garantir os meus pagamentos que tenho, a minha casa, etc. Tudo. Pá. E segundo estou ocupada. Eu acho que se eu não estivesse ocupada eu ia dar em doida. Eu ia dar completamente em doida. Eu não sou uma pessoa que consegue estar o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. E pessoa vê séries, etc. Eu não julgo que quem o consiga fazer. Mas eu sinceramente eu acho que se não fosse isso eu não conseguia mesmo estar tão bem. Na minha opinião. Mas já chega uma altura em que uma pessoa já está farta, não é? A pessoa está preparada para isso prolongar ainda um bocadinho pelo que ouvimos nas notícias. E também não é de esperar, não é? Não é de esperar outra coisa. Mas pronto. Sou muito sincera. Já estou farta. Estou saudades de... Pode parecer estúpido e uma necessidade de first world e essa coisa toda. Mas acho que toda a gente sente isso. Saudades de coisas parvas. Mas tenho saudades de estar com os meus amigos e de jantar fora. Principalmente de jantar fora em Lisboa com as minhas amigas. E de ir a sítios giros. Tenho muitas saudades disso. Tenho mesmo muitas saudades disso. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para todas e irmos todas a jantar fora. Sinceramente. É o que me está mais a apetecer neste momento. Mas pronto. Mas pronto. Olha. É aguentar mais um bocadinho que é para o bem do nosso mundo. E é isso. Também quero que isto acabe para poder acabar com a minha casinha. Para poder modular. Para sentir que tem a minha casinha e tal. E pronto. Olha. Gosto muito de vocês. Não se esqueçam de subscrever ao canal. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.